Fala aí, beleza? Aqui é o Onyx e tamo de volta aqui galera com mais um vídeo. Dessa vez galera, eu tô trazendo aqui uma gameplay do jogo Tropical 5. O jogo tá gratuito aí galera, na Playstation Plus. Né, para o PS4 no mês de maio galera. Sim, um dos games gratuitos para os assinantes da Playstation Plus. O jogo tá totalmente em inglês, tá? Não tem português, não tem nada mais, apenas inglês. Então, vamos dar um new game aqui. Eu nunca tinha jogado esse jogo galera, nunca nem tinha visto gameplays. Mas, pelo que eu vi ali agora, pelo que eu pesquisei bem básico ali, ele é meio que um The Sims ali, tá? A gente tem que fazer construções ali, acho que é basicamente isso. Não vou falar muita coisa porque eu não sei, realmente não sei. Tá, nunca joguei e nunca vinguei em play, como eu já disse. Vamos fazer o tutorial? Não, vamos direto pra campanha mesmo. Foda-se. Changing the world, mudando o mundo. Vamos lá. Nova dinastia. Mendes? Não. Então, aqui é Onyx. Onyx Z. Ué. Então, quando eu vi que o jogo, ele era meio que um estilo The Sims, assim, me interessou, né? Eu não sei se é verdade. Ou que eu li. Né? No comentário dos vídeos aí. Vamos ver como é que é. Então, vamos lá. Sexo masculino. Nome. Cruz. Damasso. Ah, tá. Onyx, então, vai ser o meu... O sobrenome, vamos dizer, né? Damian Onyx. Daniel Onyx. Danilo Onyx. Dario. Dario. Demi. Diz. 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 Domingos. Ah, já, 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 já. Já, 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 já. E não, já, 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 já. Diz. Você conhece aquelas pessoas que estabeleceram dinastias tão fortes para os territórios e ativados? Eu sou um deles! Novo mundo! Nuitas oportunidades! Nuitos limites! Essa isla de mim poderia se tornar qualquer coisa! Ele poderia ser um agricultor do céu! Os verdes chegam ao horizonte e os mercados full de pessoas! Ou seja, pode ser uma fábrica de produção, com cimplos atingindo o céu, e docks com todos os tipos de produtos exóticos. Ou seja, pode ser o Parádice na Terra, um magneto para viajantes de todo o mundo. Um lugar para fiesta e divertir! Então, estamos doccando o ship, senhor! Para agora, é apenas um pão de pão... Essa porra aí é em Cuba, né? Acho que é em Cuba. Essa bandeira aí não sai. Sei lá. Ele é meio cara. Vamos lá! Dificuldade econômica média, dificuldade política média, desastres ocasionais. Ah, vai! Vamos deixar assim, mano! Play on Caio de Fortuna ou Baobau? Baobau? Ahn... Acho que eu gostei mais dessa aqui. Olha esses prédios loucos, velho. What the fuck? Colômbia, eu acho. Tá Colômbia. Passa ideia, velho. Vou falar muita coisa. Vamos lá. A nova casa, V lamentável e full de promise. A nova casa, par de las políticas do mundo novo. A chance de começar mais fresco e fazer coisas meu jeito. I'm tired of the musty weather and rigid thinking back home. I need a change. I was appointed governor of this island, not that anyone else wanted the job anyway. My unique approach to government will make this colony the most prosperous in the Caribbean. How hard can it be? You just need some planks, a few nails, and a trusty advisor to shout at. Welcome to the Caribbean, governor. X-Bolinha e Quadrado. Não sei se todos os comandos fazem a mesma coisa. X... Ahn... Trade não. Quadrado. Prédito. Ações. José Maria Chaves. Polinha. Eu tenho 9.617 dólares. Então a gente tem aqui a licença para troca, né? Para comércio. Comprar um pacote platino, um pacote silver. Seria prata. É... Ou comprar uma licença de DUT. Que eu não sei que porra que é. Só vamos comprar um pacote de prata, vai. Demolir... Ações... Budget... Budget. Modificações... Country House... Uhn... Provavelmente... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto